Vem cá, por que Apple não se pronuncia igual o table? Você sabia que Apple não se pronuncia Apple, não é? Pois é, muita gente erra a pronúncia de Apple exatamente porque associa com outras palavras que tem o som diferente, como o table, mas tem uma estrutura semelhante. O legal é que existe uma regra para você saber essa pronúncia. Nesse vídeo, eu vou te ensinar essa regrinha de pronúncia que vai te ajudar a acertar a pronúncia de muitas palavras. Vamos lá então? So, let's get started. Bom, falando em pronúncia, a pronúncia individual das palavras é só metade da história. Uma coisa muito importante que muita gente não sabe, não aprende é a junção das palavras que é tão comum na linguagem falada. Em breve, a gente vai abrir as inscrições para o curso Spoken English. É esse curso aqui, um curso que eu fiz exatamente para ensinar todas essas reduções e junções que são tão comuns no inglês falado. Se você quer resolver esse problema de uma vez por todas, em breve a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma do Spoken English. Para saber mais detalhes desse curso e como se inscrever, é só você acessar o nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar no grupo e aguardar. Em breve a gente passa mais informações por lá. Agora, vamos falar dessa regrinha de pronúncia para você saber como pronunciar várias palavras em inglês. Aí você vai saber quando uma palavra vai ter o som de E igual de Apple e quando ela vai ter o som de E como em Table. Essa regra tem duas partes, mas é bem simples. Então, olha só. A primeira parte é o seguinte. Quando você tem uma palavra de uma sílaba que termina na letra E, a letra A dessa palavra vai ter o som de E, que é igual o nome da letra A no alfabeto. Como é que você fala a letra A? EI. Então, por exemplo, a palavra FATE tem a pronúncia de EI porque ela termina na letra E. Essa letra E não é pronunciada. Ela apenas serve para indicar que a letra A, que veio antes, tem a pronúncia de EI. Agora, se a palavra termina em uma consoante, o A vai ter o som curto, que é pronunciado com o som de E. Como se fosse um E de pé, só que bem mais aberto. Por exemplo, a gente tem a palavra FAT. Então, basicamente, a letra A vai ter duas pronúncias. Se a palavra termina em E, a pronúncia vai ser EI. Se a palavra termina em consoante, a pronúncia vai ser EI. Então, a gente tem, por exemplo, a palavra BAKE e a palavra BACK. MADE, MAD. FAKE, FACT. CAME, CAM. FRAME, FAN. HATE, HAT. LAKE, LACK. MADE, MAD. Beleza, mas você deve estar pensando. A palavra APPLE e a palavra TABLE, as duas terminam na letra E, mas a pronúncia é diferente. E aí? É que agora a gente vai para a segunda parte da regra. Mas antes, já deixa o seu like aí, não esquece. E se você não está inscrito no canal ainda, já se inscreve aí, clica lá no sininho para você receber as notificações. A regra que eu acabei de te mostrar foi para palavras de uma sílaba. Agora, e se forem palavras de duas sílabas, como APPLE e TABLE? Nesse caso, você vai aplicar a mesma regra, só que agora por sílaba. Então, a gente vai ver como separar sílabas nesse caso. Então, aqui eu vou te mostrar um padrão de separação de sílabas, tá? Que são as palavras que terminam com consoante mais LE. Então, quando você tiver palavras com essa estrutura que terminam em BLE, PLE, TLE, qualquer consoante mais LE. Então, quando essa é a estrutura da palavra, a separação de sílabas é assim. Você vai contar de trás para frente três letras. Então, você conta três letras e você separa. Então, se eu for fazer a separação de sílabas da palavra TABLE, você vai contar três letras de trás para frente e aí você divide. Então, a gente vai ter a sílaba TA e depois a segunda sílaba que é o BLE. A sílaba final sempre vai ter o som da consoante mais o som do L. Então, se for, por exemplo, BLE, vai ser BLE. Se fosse PLE, vai ser PLE. Se for TLE, vai ser TLE. Então, sempre vai ser o som da consoante mais o som do L, que é aquele som do dark L, que é O. Toma cuidado para você não fazer um som de ditongo, porque é comum quem está aprendendo falar TABLE. Falar um O aí no final e, na verdade, não é. É um som de L, então você deve falar BLE, TABLE. Agora que vem a segunda parte da regra. Lembra que eu falei que quando a palavra termina na letra E, a letra A vai ter o som longo, que é o som do alfabeto, A. Agora, quando você tem palavras de duas sílabas, é um pouquinho diferente, porque você vai fazer por sílaba. Aí, nesse caso, você vai olhar se a sílaba termina em consoante ou se ela termina na própria vogal. Nesse caso, a primeira sílaba, TA, termina na própria letra A. Então, ela vai ter o som longo. Vai ser TAY. Por isso que é TABLE. Agora, se você pegar a palavra APLE e fizer a divisão, você vai contar três e dividir. Então, a primeira sílaba vai ser AP, ou seja, essa primeira sílaba termina numa consoante. Por isso, o A vai ter o som curto, que é E, por isso que é APLE. O mesmo padrão vai acontecer com um monte de palavras. Se você pegar a palavra CABLE, tá vendo? Na hora que você divide, você vai ter a primeira sílaba como CA. Se termina na própria vogal, você pronuncia com o som longo, que é A, CABLE. Agora, a palavra BATTLE, BATTLE, quando você divide, a primeira sílaba vai ficar B-A-T. Termina em consoante, então aí é o som curto. Tem vários outros exemplos, como MAPLE, RAFFLE, STAPLE, CANDLE, STABLE, SAMPLE. Se você quiser aprender mais sobre esse assunto, deixa aí nos comentários para eu saber. E a gente se vê na próxima. See you next time.